Música 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 E do Senhor do conflito Com as terras que eu tenho Previda a Deus que eu vou Sem que volte Para lá Sem que leve Codiviza Esse tempo que se morreu A vitória é que virá Nossa vitória é a final E a minha Do meu fuzil A ação do meu modal A água do meu cante As asas do meu ideal A glória do meu Brasil A glória do meu Brasil Excelente!